E o pagamento por aproximação, aquele em que a gente encosta o cartão na maquininha, caiu no gosto do brasileiro. Esse tipo de transação cresceu 60% no ano passado. Mas muita gente ainda questiona se pagar por aproximação é seguro. Por isso, nós preparamos uma reportagem que vai tirar todas as suas dúvidas. Basta encostar o cartão na maquininha para que o pagamento seja realizado. As transações por aproximação aumentaram 60% no ano de 2023. Os dados são de uma pesquisa realizada por uma empresa de cartões de crédito. Segundo especialistas em tecnologia, esse tipo de pagamento pode ser considerado mais seguro, já que para clonar um cartão, os estelionatários precisam que ele seja inserido na máquina de pagamento para que os dados sejam copiados do chip. Você optando pelo pagamento por aproximação, você reduz em 80% a chance de você levar um golpe, você ter o seu cartão clonado, porque você não insere. O pessoal acha que eles fazem a clonagem através do chip, só que é como se fosse uma impressora, que você põe a folha, ele copia as informações. O sistema de clonagem é exatamente igual. Ele lê as informações do seu cartão, o número do cartão, o CVV, que é o código de verificação. Já no cartão de aproximação, como você não chega a inserir, você só encostou, fez o pagamento e daí não é possível coletar nenhum tipo de informação você apenas encostando o cartão. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a ABEX, 78% das pessoas preferem pagar por aproximação utilizando o cartão de crédito. 21% escolhe os smartphones e apenas 1% delas utiliza os relógios inteligentes. A preferência por essa forma de pagamento é justificada pela praticidade. É mais prático, acho mais prático. Bem mais fácil que eficiente. É tão rapidinho que a gente tá aquela correria do dia a dia, até apertar a senha, né? E acaba que ajuda a gente, facilita no dia a dia. Quem recebe também prefere o uso do cartão por aproximação, já que garante agilidade ao serviço. Facilita bastante a agilidade, tanto pra gente como funcionário, quanto pros clientes, né? É rápido. São poucos que ainda pagam com dinheiro. Eu acabei de falar com clientes que são mais aposentados, né? O pessoal das antigas mesmo, que preferem ir lá, sacar o dinheirinho e pagar aqui à vista. Mas a maioria, sim, é ágil, é na aproximação. Existem ainda outras dicas para garantir segurança na hora de pagar. Os bancos, eles atualizaram agora os aplicativos e tem o famoso modo rua. Você pode fazer essa configuração, né? Por exemplo, ah, eu ativo o modo rua. Então, quando você tiver com esse modo ativado, você não vai conseguir fazer nenhuma transação ali sem autorização pelo aplicativo, né? Mesmo que a pessoa chegue a encostar o dispositivo ali no seu cartão ou na sua carteira, ele não vai conseguir fazer esse pagamento por causa do modo rua. E você pode fazer a configuração também dos valores. Por exemplo, até R$50, o NFC não pede a senha. Aí, acima desse valor, qualquer transação que for feita, ele vai solicitar que você coloque a senha ali na maquininha. É, e hoje em dia, quando a gente pega o dinheiro em espécie na mão, parece que a gente não sabe nem o que fazer, não é? Estamos acostumados que nós estamos com PIX e com pagamentos no cartão. Então, vamos lá.